Vamos lá para mais um vídeo de dicas da Leide. O tema hoje é flexão de braço, ok? Então, se você está querendo saber como é que realiza a flexão de braço com uma execução correta e que vai te dar resultado, fica aí de olho no vídeo. Se você não tem força no seu braço para fazer a flexão, você pode fazer umas adaptações. Então, por exemplo, eu não preciso ir diretamente ao chão para tentar fazer a minha flexão de braço. Sabemos que temos duas formas de fazer a flexão de braço, que é com o cotovelo mais fechadinho, que vai passar aqui do lado da costela e se empurra para cima. Ou podemos fazer com os braços mais afastados, onde a gente vai se empurrar para cima nessa direção com os braços mais abertos, tudo bem? Então, se você for fazer, por exemplo, ah, eu quero testar na parede primeiro, o que você vai fazer? Você se apoia na parede e aí presta atenção no alinhamento do seu corpo, que é esse alinhamento que você tem que ter lá embaixo. Faz a contração abdominal, coloca as mãos aqui na direção, ó. Não está na direção do meu ombro. É importante essa postura aqui de posição de braço. Então, é ombro, cotovelo, punho. Do outro lado também, ombro, cotovelo, punho. Vou começar com a variação do cotovelo passando aqui ao lado. Então, estica primeiro e agora vai lá na direção da parede. Vou fazer a pressão daqui, descer na direção da parede, sustentando o peso do meu corpo. Eu não vou simplesmente cair aqui, ó. Aqui eu deixei o meu peso cair. Não, eu vou sustentar o peso no braço. E vou me empurrar de volta. Você já vai mentir essa pressão aqui, ó. Força contra a parede, como se você quisesse empurrar a parede pra lá com o peso do seu corpo. E agora se empurra de volta pra cima. Atente-se de não abrir o seu cotovelo. Se empurra de volta pra cima. Com o braço afastado é a mesma coisa. Você vai afastar aqui, ó. Uma aberturinha. E vai. Empurrar a parede, sustentando a força do seu corpo, o peso do seu corpo. E vai se empurrar de volta. Vencemos essa postura? Ah, tá fácil. O que que eu vou fazer, então? Aí eu vou diminuindo essa altura. Por exemplo, eu posso fazer aqui na minha cadeira. Ou, de repente, no seu sofá. Vou fazer o primeiro fechado. Aqui na cadeira eu não vou conseguir fazer aberto, porque o meu braço não vai além pelo espaço que tem na cadeira, tá? Mas se você tiver, por exemplo, no seu sofá, você pode fazer mais aberto. Então, eu vou apoiar lá. Afastei as pernas. Prepara o alinhamento. Contrai o abdômen. E você vai fazer a flexão, segurando o peso do seu corpo. E volta. Empurra a cadeira. A mesma pressão que você colocou na parede, você coloca na cadeira. Mantenha o abdômen contraído. Mantenha a postura do corpo. E volta. Cuidado pra, na hora de você estar fazendo essa força, você não levar o ombro pro pescoço, bem cudido. Cuidado pra você não levar o seu ombro pra orelha, tá? Então, mais uma vez. Contrai o abdômen. Separa a postura. Desceu. Subiu. Empurra. Sente o seu braço fazendo o corpo. Ficou fácil? Desce mais. Aos poucos, você vai chegando no chão. Então, aqui, vou fazer mais embaixo, tá? Aqui, lembrando, o ponto importante de falar é que essa pegada fechada, ela é mais difícil do que aberta. Então, você pode ir diminuindo a altura fazendo a pegada aberta. Aqui, por exemplo, fazendo o step, eu consigo pegar mais aberta. Prepara a postura. Encaixa abdômen, quadril. E vamos descer. Subiu. Descemos. Descemos. Subiu. Conseguimos fazer ali? A gente vai pra onde? Pro chão. Aí, no chão, geralmente, é mais difícil a gente conseguir manter, quando iniciante, a posição do joelho fora do chão. Eu posso adaptar o movimento fazendo com o joelho no chão. Prepara que você vai fazer uma pegada aberta ou fechada. Ó, não fica nessa postura. O que eu vou fazer? Alinhar. Aqui, levando meu quadril na direção pra baixo. Contrai o abdômen. Pegada aberta e fechada. Presta atenção aqui. Ombro. Cotovelo. Cunho. Afasta o ombro da orelha. Separa pra descer. Subiu. Empurra pra cima. Desce. Forte. Desce. Solta. Pegada aberta. Afasta os braços do lado. Controla o abdômen. Alinha o quadril. Afasta o ombro da orelha. Se mesmo assim fica difícil, como você pode adaptar esse movimento? Você pode fazer dentro do quadrado. Ou seja, eu estou aqui na posição de quatro apoios. Aí você deixa aqui alinhado, ó. Joelho quadril. Alinha. Ombro. Unho. Mão. Eu vou descer. Me empurrar pra baixo. Segurando o peso. E na hora de empurrar pra cima também, ó. Sobe pela força do seu braço. Deu pra ver? Ó. Desce. Levando o peso pro braço. Sobe. Colocando o peso no braço. Tá? Braços afastados. A mesma coisa. Desce. Levando o peso pro braço. Sobe. Empurrando o chão. Então, vamos lá. Desceu. Empurrou. Parece fácil. Mas também não é. Se você estiver colocando a força no seu braço. Tá? E se você está mais avançado, você pode fazer com os joelhos fora do chão, né? Quantas vezes vai fazer? Aí vai depender da sua resistência e quantas vezes você consegue fazer. Porque o ideal é sempre treinar, principalmente quando a gente está tendo peso, até a falha. Com o peso também a gente treina até a falha do músculo. Se posiciona, braço afastado, com o braço ao lado do corpo, contrai o abdômen, contrai o glute. Depois, posiciona a mão, punha os cotovelos e vai descer. E aí, o tanto que você vai descer vai depender da força e da resistência que você tem, tá? Então, o bom mesmo é você começar aos poucos devagar, tenta na caixa, tenta com o joelho no chão, se estiver muito difícil. Faz dentro do quadradinho, nessa posição, e se empurra para cima. E volta. E volta. E volta. Força. Empurra para cima. E volta. E volta. Você vai sentir a distribuição do peso nos seus dois braços. Desce. Sobe. E volta. Desce. Sobe. Lembrando que para descer e subir, é com força no braço. Empurra o chão. Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu comentário, tá? Compartilhe o vídeo, dê o seu like e eu te vejo na próxima Dicas da Lady. Um beijo. Tchau. Para mais dicas de exercícios, confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.